Dando continuidade ao primeiro simpósito do Direito Previdenciário, painel 4, com o tema Aposentadoria Especial, o que teríamos que reformar, certo doutora? Expositora, doutora Adriane Bramante, advogada, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Vice-presidente e diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário Coordenadora e professora de pós-graduação da TAMI Desculpa, a gente está bem engasgado, traduziu, por favor Brasília e Goiânia, professora dos cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário da Rede LFG da PUC Paraná, da Escola Paulista de Direito e do Damásio Quero lembrar aos senhores que as perguntas somente podem ser feitas por escrito, por favor Tenham todos uma boa palestra, doutora, por favor Bom pessoal, boa tarde a todos Um prazer estar aqui, agradeço ao convite, agradeço a Brat, agradeço os organizadores Doutor Rodrigo, Goulart que me convidou para esse evento A gente vai falar hoje sobre um tema um pouquinho diferente do que eu costumo falar que é aposentadoria especial Mas hoje eu vou falar sobre um outro ângulo que é a questão da reforma que está aí na ordem do dia Todo dia a gente abre o jornal e vê uma notícia diferente uma notícia nova A gente não sabe o que falar para o cliente mais O cliente está desesperado, segurado, está em prantos Doutora, pelo amor de Deus, agenda o meu processo como se o agendamento resolvesse o problema dele Então, há uma insegurança jurídica muito, muito grande no ar E a gente está, na verdade, conjecturando possibilidades de mudança Porque efetivamente nós não temos nada ainda apresentado no Congresso E a minha palestra vai focar um pouco nessa questão da aposentadoria especial Do que a gente poderia reformar nesse benefício Deixa eu passar aqui Bom, a aposentadoria especial Ela foi criada Primeira, primeira vez Foi instituída Em 1960 Pela lei orgânica da Previdência Social E tinha, na verdade Esse desenho Eram necessários 50 anos de idade Já pensaram? Em 1960 Uma aposentadoria Obrigada Com 60 anos de idade Então, havia uma exigência Dessa idade mínima Depois, 15 anos de contribuição E que tenha trabalhado 15, 20 ou 25 anos Pelo menos Esse tempo Não existe nenhum estudo técnico Do porquê é 15 Do porquê é 20 Do porquê é 25 Na verdade, a aposentadoria com 15 anos Ela é destinada ao mineiro Que trabalha permanentemente no subsolo Aos 20 anos É a aposentadoria do mineiro também Mas nas rampas de superfície E daquele que trabalha com extração de amianto Que é o asbestos Vocês já viram aquelas telhas de eternite, brasilite Então, esses trabalhadores Que se expõem a esse amianto Que fazia essas matérias-primas E hoje ainda é utilizado no Brasil Apesar de proibido Apesar de ter uma série de exigências De ser um agente cancerígeno Ele ainda é utilizado Porque a matéria-prima é barata E muitas empresas acabam usando Essa matéria-prima Apesar de extremamente prejudiciar A saúde do trabalhador Que manuseia esse produto químico E 25 anos É a grande maioria das aposentadorias Ruído, calor Radiação ionizante Umidade Agentes biológicos Uma série de agentes químicos Se aposentam aos 25 anos E naquela época Nós tínhamos esse cenário De 15, 20, 25 anos E isso até hoje não mudou E havia o enquadramento Pela atividade profissional Pela atividade profissional E em serviços que para esse efeito Foram considerados penosos Insalubris ou perigosos Por decreto do poder executivo Então aqui eu tinha Duas formas de enquadramento Do tempo especial Eu enquadrava por categoria profissional Que era aquilo que se chamava Atividade profissional Então a Previdência a partir daqui Criou uma lista De categorias profissionais Onde o enquadramento Era feito por categoria Então eram os motoristas de ônibus Os ajudantes de caminhão Os soldadores Os esmirilhadores Os rebarbadores Os operadores de máquina Os vigilantes Todos esses eram enquadrados Pela categoria Eu não precisava provar Que o motorista de ônibus Estava exposto a calor A vibração A ruído Não, eu precisava provar Que eu era motorista de ônibus Porque havia uma presunção Absoluta De que havia agentes nocivos No exercício dessas atividades De categoria profissional Já esses outros agentes Os penosos Insalubris ou perigosos Eu precisava então Demonstrar quais eram Esses agentes agressivos Nos formulários Isso foi criado pelo Poder Executivo Que trouxe listas De agentes agressivos E que a gente vem utilizando Essas listas Várias Ao longo do tempo Até hoje Elas foram revogadas Mas nós ainda utilizamos As listas Que estão em vigor hoje Bom Aqui a gente tinha Essa idade mínima De 50 anos E essa idade mínima Vigorou Até essa lei 5.440-A De 68 E aí eu fui pesquisar Essa lei O que que dizia essa lei? Essa lei Deixa de exigir A idade mínima Que lá atrás Olha Tinha idade mínima Na aposentadoria Certo? Logo depois Em 68 Essa lei Tira a exigência De idade mínima E eu fui procurar A exposição de motivos Por que que foi tirada A idade mínima Aqui na aposentadoria especial E aí eu encontrei As justificativas Nossa, é muito legal Quando você vai estudar isso Nossa, é muito legal E aí eu fui estudar E achei que na época Tinha um Nós tivemos um deputado Que é o Florescendo Paixão Que eu estudei com os livros dele Um dos primeiros livros A gente tinha um livro De perguntas e respostas Florescendo Paixão Era gigante o livro E aí eu nem sabia Que ele tinha sido deputado Descobri Depois que eu fui fazer Essa pesquisa E o que que ele disse Bom, ele faz Uma primeira justificativa Dizendo o seguinte Que nós tivemos Essa lei 4.130 Que naquela lei orgânica Na Lopes Havia também Uma idade mínima Na aposentadoria Por tempo de serviço Então quando saiu A aposentadoria Por tempo de serviço Na Lopes Era 30 anos De tempo de serviço Homem ou mulher E 55 anos de idade Essa lei 4.130 De 62 Ou seja, dois anos Depois de 1960 Essa lei tira A idade mínima Da aposentadoria Por tempo de serviço E aí o Florescendo Paixão Vem dizendo o seguinte Olha, vocês já tiraram A idade mínima Da aposentadoria Por tempo de serviço E vocês esqueceram A aposentadoria especial Então na verdade Precisa resolver Muito mais Inclusive Na aposentadoria especial Porque aqui A gente está falando De pessoas Expostas a penosidade Periculosidade Insalubridade E aí ele justificando Para o Congresso A necessidade De se tirar A idade mínima Na aposentadoria especial Essa é a justificativa 1 A justificativa 2 Ele fala o seguinte Olha, não tem como Vocês manterem A idade de 50 anos Que é uma idade Muito elevada Para quem se aposenta Na especial Porque eu posso Teria, ele deu o exemplo De uma pessoa Que trabalhou como mineiro Com 18 anos de idade Entrou como mineiro Com 18 anos de idade E depois de 15 anos Ele tem 33 anos de idade Como que ele vai poder Esperar mais 17 anos Para completar os 50 anos de idade Que a lei Havia colocado Como exigência Então, obrigaria o trabalhador A ficar naquele agente nocivo Por muitos anos Sem conseguir A aposentadoria Porque lá Não havia uma diferença Se os 50 anos Se os 50 anos Era para aposentadoria Aos 15 Aos 20 Aos 25 anos Era 50 anos Para todas as modalidades De aposentadoria E portanto Essa justificativa Na verdade Acabou entrando em votação E eles concordaram Votaram Para tirar a idade mínima Então Da aposentadoria especial Que foi publicada Por aquela lei 5.440 De 68 Bom Apesar de 68 Ter sido alterada A lei Na via administrativa O INSS Continua exigindo Idade mínima Para aposentadoria especial Vocês acreditam? Sim Tudo é possível 27 anos Depois De ter mudado A lei De tanto De tanto Bater Que caiu Que não existe Idade mínima Que não existe Idade mínima Que não existe Idade mínima A Previdência Emitiu um parecer Esse 2.33 Barra 95 Disse Olha Previdência Não é mais para exigir Idade mínima Desse segurado E aí A idade mínima Na via administrativa Deixou de ser exigida Mas Na via judicial Na via Administrativa Ali Até esse ponto O segurado Só conseguia se aposentar Eu lembro Porque eu ainda Já era dessa época E eu lembro Que a gente fazia Aposentadoria Para enquadrar Aquele período Do decreto de 64 Só se tivesse 50 anos de idade Bom E o tempo Foi passando A Constituição Federal de 88 Ela eleva Em status Constitucional A aposentadoria Especial Dizendo que No artigo 202 Da redação Original Da Constituição Que a aposentadoria Será devida A 35 anos Homem e 30 Mulher Ou em tempo Inferior Ser sujeito A trabalho Sob condições Especiais Que prejudicassem A saúde Ou integridade Física Vejam que a Constituição Não fala mais Em penosidade Insalubridade E periculosidade Porque essa era Uma expressão Que se utilizava No direito Do trabalho E aqui a expressão É outra Prejuízo A saúde E integridade Física Onde eu tenho Implicitamente A penosidade A insalubridade E a periculosidade Muito bem Atendendo A ditames Da Constituição Saia Publica A lei 8.213 De 91 E o artigo 57 É destinado A aposentadoria Especial Pessoal Mantendo muito Próximo Daquilo Que nós tínhamos Lá na Lopes Vejam Carência 15, 20 25 anos Conforme a atividade Profissional Continuamos aqui Com enquadramento Por categoria E sujeito A contas especiais Essa que foi a parte Que modificou Em relação A Lopes Muito bem Éramos felizes E não sabíamos Em 95 A coisa começa A degringolar A Previdência Começa a perceber Que está concedendo Muita aposentadoria especial Para vocês terem uma ideia No ano de 95 Foram concedidas Mais de 40 mil Aposentadorias especiais Naquela época Era muito fácil Aposentar Preenchia lá O chamado SB40 Era um formulário Bem simples De se preencher Era o próprio servidor Que pegava os anexos Ah, esse daqui Enquadra aqui Ele colocava lá O enquadramento Enquadrava E reconhecia E aposentava Na especial Era realmente Muito Não havia nenhum Laudo Não ser para ruído Nenhum dado técnico Mas o laudo Podia ter uma página Assinado por engenheiro De segurança Médico de trabalho Para ruído Estava tudo certo Não ia para perícia Nada Nada do que a gente Está vendo hoje Acontecia Na aposentadoria especial Isso fez com que O cenário mudasse A partir da lei 9.032 Tudo mudou Passa a exigir Idade Passa a exigir Idade não Passa a exigir Informação de permanência Retiro Enquadramento Por atividade Profissional Aquele que Enquadrava Por categoria Eu deixo de ter Enquadramento Por categoria Nós tivemos A medida provisória 1523 Décima edição Que passa a exigir Laudo técnico Para todos Os agentes Nocivos E que depois Foi convertida Na lei 9.528 De 97 A lei 9.528 Fala pela primeira vez Em equipamento De proteção coletiva A previdência Não falava disso Nos processos Previdenciários Isso era uma questão Trabalhista Unicamente Trabalhista E não mexia Com isso Na previdência A medida provisória É o 663 Também de 97 Depois foi convertido Na lei 9.711 Que tentou Revogar A conversão De tempo E não conseguiu 9732 Que trouxe A informação De EPI Depois nós tivemos A exigência De contribuição Específica Da aposentadoria Especial E por aí Nós viemos Vindo A emenda 20 Traz uma nova Redação E isso aqui Olha Foram 14 Entre leis E decretos 14 leis Medidas provisórias Alterando E trazendo Inovações Em relação A aposentadoria Especial Isso só Da aposentadoria Especial Tem várias Outras coisas A emenda 20 Que na verdade Trouxe essa Redação No artigo 201 Parágrafo Primeiro Ela fala Que deve Atender Requisitos Diferenciados Para quem Se expõe Agentes Agressivos Prejudiciais A saúde Ou a Integridade Física E aqui Essa parte De portadores De deficiência Veio depois Com a emenda 47 Mas o que eu quero Destacar aqui É o seguinte Essa redação Da emenda 20 Diz o seguinte Olha É vedada A adoção Blá 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 Nos termos Definidos Em lei Complementar Essa redação Da emenda 20 Faz 18 anos Pergunta Se tem alguma Lei complementar Não Não tem E aí o que Que diz A emenda 20 Até que Lei complementar A que se refere Ao artigo 201 Seja publicada Permanece Em vigor Os artigos 57 58 E Nós estamos Trabalhando Num momento Em que a gente Não sabe O que vai Acontecer Sabe Que por enquanto São esses Os artigos Que devem Permanecer Inalterados Mas Isso será Provavelmente Modificado Por uma proposta Por uma Lei complementar Que a gente Não sabe Ainda Se isso Vai acontecer Porque no congresso Não tem Nada A gente Pesquisou Se tinha Alguma lei Algum projeto Alguma coisa Nada de projeto De lei complementar Discutindo A nova Aposentadoria Especial Bom O que acontece Eu fiz Uma pesquisa Porque a gente Precisava Apresentar Alguma coisa Para o congresso O IBDP Foi chamado Para discutir Com o governo Sobre a reforma E Não dá Para dizer Que não vai Ter idade Mínima Na aposentadoria E as tabelas Que foram Criadas Pelo IBDP A gente Estava colocando Uma idade Mínima Na aposentadoria Por tempo De contribuição Na aposentadoria Por idade Já tem Na aposentadoria Híbrida Todas as aposentadorias Têm uma idade Mínima Não seria Correto A gente dizer Que a aposentadoria Especial não tivesse Idade mínima A gente precisou Pensar em alguma Coisa Que fosse Que na verdade Que casasse Com toda a proposta Ah porque eu faço Aposentadoria Especial Então eu não quero Idade mínima Para os meus clientes Não posso De forma alguma Fazer esse tipo De análise A gente tem que ser Eminentemente Doutrinário Pensar O direito Previdenciário Num todo E aí eu fui Pesquisar A aposentadoria Especial Com as Os dados Estatísticos Da previdência O que que eu encontrei O que que nós encontramos Que a maioria das aposentadorias especiais Concedidas São Aposentadoria Aos 25 anos A aposentadoria com 15 ou com 20 Com 15 ou com 20 É uma aposentadoria Com exceção Ela é a exceção A maioria dos benefícios Concedidos Por quê? Porque a maioria dos agentes agressivos Que nós mais visualizamos Na prática É a aposentadoria aos 25 anos O ruído O calor Os produtos químicos Mais comuns São aos 25 anos Então A gente chegou Aqui ao número De que no ano de 2014 Foram concedidas Em média 7 mil aposentadorias especiais Enquanto que Em 2000 No mesmo ano Foram concedidas 200 e poucas Aposentadorias com 15 E 900 e poucas Aposentadorias com 20 anos Então um número Bem, bem, bem Reduzido em relação Ao número de aposentadorias Aos 25 anos Tem uma outra pesquisa também Que concluiu Que a idade média Dos segurados Que se aposentam Com 25 anos É de 48,63 anos Então eles fizeram A Previdência tem isso Aqui nesse dado Esse boletim estatístico Da Previdência Social De 2014 Dizendo que a idade média Das aposentadorias especiais É aos 48 anos De idade Eu não achei Com 15 E nem com 20 anos Só com 25 Porque é a maioria Também numa outra pesquisa A gente verificou Que a maioria dos vínculos Declarados em GFIP Que pagam aquelas Contribuições Adicional do SAT Que hoje A aposentadoria especial Tem uma contribuição Específica Que é a contribuição Adicional do SAT Então a empresa Então a empresa paga 6% Para aposentadoria Aos 25 anos 9% Quando é Para 20 anos E 12% Quando é Para o mineiro Com 15 anos E aí a gente concluiu Também Que a maioria Das empresas Pagam aqui Para aposentadoria Aos 25 anos Sendo bem pouca As contribuições Poucas as contribuições De 15 e de 20 anos Claro que aqui 94% Dos benefícios São aposentadoria Aos 25 anos Que a idade média É 48 anos E que eu tenho Uma aposentadoria Com uma contribuição Que nenhuma outra Aposentadoria Tem uma contribuição Específica Para custear A aposentadoria especial Esse benefício É o único benefício Das aposentadorias Que tem uma contribuição Destinada A essa Concessão De aposentadoria especial E aí a gente Começa a pensar Bom O que a gente Pode fazer então Para apresentar De proposta E aí a gente Pensou no seguinte Exigir Ou você Exige uma idade Mínima De 50 anos Apenas Para quem Tem direito Aos 25 Porque Trabalhando O 15 E o 20 E o 20 Anos Como exceção Mesmo E considerando Que eles estão expostos A agentes agressivos Extremamente agressivos Muito agressivos Por isso Que eles têm Um direito Diferenciado Uma ideia Seria Nós dizemos Que a aposentadoria Seria com 50 anos Somente Para aqueles Que se aposentassem Aos 25 Que representa 94% Do universo De segurados Que se aposentam Aos 25 anos Uma outra Ideia Colocar Uma idade Mínima Para cada Modalidade De aposentadoria Então eu teria Uma idade Mínima Para aposentadoria Aos 15 Uma idade Mínima Para aposentadoria Aos 20 E uma idade Mínima Para aposentadoria Aos 25 Anos Para tentar Fechar Essa conta Porque você Estabeleceu Uma idade Mínima Única Você volta Aquilo que o Florescendo Paixão Falou Há 40 50 Anos Atrás Olha Se você colocar Idade mínima De 50 Anos Você vai Deixar O trabalhador Muito tempo Na atividade Nociva E ao invés De conceder Para ele Uma aposentadoria Especial Vai conceder Para ele Uma aposentadoria Por invalidez Quando muito Uma pensão Por morte Não vai Sobrar Segurado Vivo Para receber O benefício Então Uma outra Ideia Seria Essa De se colocar Uma idade Mínima Para cada Modalidade De aposentadoria Mas aí O que a gente Acabou propondo Para o governo A gente Pensou No que A gente Pode fazer Para coadunar As idades Lembrando Que apesar De a gente Concordar Com a idade Mínima Da aposentadoria Por tempo Claro Que a gente Não disse Que era 65 anos Óbvio A idade Que foi A que o IBDP Apresentou Lá no congresso No congresso Não No governo Foi 48 anos De idade Para mulher E 53 Idade Para homem Que está Na média Das aposentadorias Das idades Que se aposentam Hoje E nós pegamos Isso como parâmetro A reforma Da Emenda 20 Que foi Para o regime Próprio Porque há uma ideia De haver convergência Entre os regimes Então Partimos Da premissa De que 48 Anos de idade Para mulher E 53 Anos de idade Para o homem Convergeria Com o sistema Do regime próprio Que lá atrás Começou Com essa idade Mínima Claro Criou Criou uma idade De 55 De 60 Para aposentadoria Integral Mas ela cria Uma idade mínima De 48 De 53 Considerando Que não daria Para a gente dizer Ah não A gente não vai Querer a idade mínima A gente não vai aceitar A idade mínima Infelizmente Ou felizmente Não tem Não tem como A gente mudar A questão demográfica Isso eu nem vou Entrar na palestra Da Melissa Que depois ela vai Falar especificamente Da reforma Porque existe Uma pirâmide demográfica Em mutação A gente não tem como Apagar isso Nós estamos vivendo Mais graças a Deus Mas estamos nascendo menos E isso impacta Na conta da previdência A gente não tem Déficit hoje Mas amanhã A gente pode ter Então a gente não tem Que pensar no hoje A gente tem que pensar No amanhã Então a ideia É a gente fazer Uma transição Para daqui a 40 anos Para quem começar A entrar no sistema Agora Ele já sabe Olha, vou me aposentar Com aquela idade Já sei que vou ter Que trabalhar tanto tempo Já sei O que não pode É pegar todo mundo De calça curta E mudar a partir de amanhã E não preservar Direito adquirido Não fazer Regra de transição Enfim É isso que não dá Para aceitar Mas não dá Para a gente dizer Que não dá Para aceitar a idade mínima Mas desde que ela seja Que ela seja uma idade Coerente Com a nossa realidade Não adianta a gente pegar Uma tabela de idade Das aposentadorias Dos países da OCDE Que é Hungria Alemanha Portugal Espanha Todos aqueles países Super desenvolvidos Que começam a trabalhar Com 24, 25 anos A nossa realidade é outra Aqui eles têm que pegar A tabela dos países Ibero-americanos Que é 50 anos Que é 55 E não adianta pegar Países que Têm uma outra realidade Diferente da nossa Então a ideia É mais ou menos essa Com isso O que a gente pensou E acabou apresentando Ao Congresso Ao Congresso não Ao governo 50 anos A gente pensou Em fazer pontos Porque como nós temos hoje A fórmula híbrida Da aposentadoria Por tempo de contribuição Em que eu posso hoje Aposentar Ou pelo fator previdenciário Ou com a fórmula 85-95 Nós criamos a possibilidade De uma fórmula Também na aposentadoria especial Porque eu respeito A idade que a pessoa Entrou no sistema Se ela entrou mais cedo Ela completou aquele tempo Ela vai se aposentar A partir do momento Que ela completou Os pontos Então ela tem 15 anos Vai depender De quanto ela tiver Da idade E eu vou acrescentando Isso aos pontos Foi assim Na verdade A ideia mais adequada Ao contexto Que a gente encontrou Então a gente pensou No seguinte 50 pontos Para aposentadoria Aos 15 anos E aí mudaria O artigo 57 Da lei 8.213 Que na verdade Diz o seguinte Quem começa Por exemplo Mineiro Com 20 anos de idade Se ele trabalhar 15 Ele vai ter 35 anos de idade Se eu somar 35 anos de idade Com 15 de contribuição Ele vai ter 50 pontos A mesma coisa 60 pontos Ele começou com 20 anos Depois com 20 anos Com 40 Ele vai ter o tempo Ele acaba tendo 60 pontos Somando a idade De 40 anos Com 20 anos de tempo Então 20 pontos Ele teria 60 pontos E aposentadoria aos 25 anos Nesse mesmo raciocínio 20 anos mais 25 Ele teria 45 anos Com mais 15 Com mais 15 e 70 pontos Mais ou menos essa ideia E aí Criando uma transição Criando uma transição Não 60 20 Mais 25 45 Com mais 15 É Com mais 25 Desculpa É isso mesmo Obrigada Sabia que eu tinha errado Eu não sabia onde E aí Para não dizer Que a gente Não concorda Com a transição A gente criou Uma transição Que aumentaria Um ponto Igual A fórmula 8595 Então na verdade Seria uma transição Aqueles pontos E aqui eu teria Um ponto Majorado Em 2020 2024 2028 2032 E em 2036 E aí a gente ficaria Com essa tabela Onde eu teria Hoje 50, 60 e 70 E aumenta Um ponto Até chegar Em 2036 Ou seja Daqui A 20 anos Onde nós teríamos 55 pontos Então aquele trabalhador Que teria 35 anos Ele teria 40 Depois ele teria 45 De 20 anos E teria 50 anos De idade Aquele que fosse Se aposentar Aos 25 anos Perto do que nós A ideia Foi justamente Tentar minimizar O prejuízo Porque Há uma 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 vontade Muito grande De acabar Com a aposentadoria especial No governo Eles querem Acabar Existe uma ideia Absurda De acabar Com a aposentadoria especial De acabar Com a aposentadoria Do professor Já pensaram? O professor Não consegue Nem os 25 Que dirá Acabar Com a aposentadoria especial Do professor Então A ideia É Pelo amor De Deus A gente Aceita Uma transição A gente Aceita Uma idade Mínima Mas acabar Com o benefício Não dá Porque eu não consigo Antes de acabar Com o benefício Eu preciso acabar Com os agentes Nocivos E é impossível Acabar com Agentes nocivos Porque As empresas Têm benzeno As empresas Têm agentes Cancerígenos As empresas Têm agente Biológico As empresas Têm ruído A gente Têm um monte Trabalhador Doente A gente Têm um monte Trabalhador Que ao longo De 25 De 30 anos Ele não aguenta Mais Se você olha Para o rosto Dele Ele parece Que está Que tem 60 anos Envelhecido Tamanha É a atividade Dele Com Um enorme Uma carga Braçal Outro dia Um cliente meu Me levou Um vídeo Nossa Mas aquilo Me deixou Tão Emocionada Ele trabalha Numa Calma Numa Laminação Carregando Uns Eu não sei dizer Aquilo Uns Ligonete Sei lá Umas barras De ferro Incandescentes E ele tem que ficar Colocando aquilo No forno Gente Eu estou com a aposentadoria dele Há três anos E não consigo aposentar Esse ônibus Não consigo O laudo está maravilhoso Mas não está Eu confesso E Imagina Você acabar Com a aposentadoria especial Dessas pessoas Que se expõem A esses agentes agressivos A Jane fala Que ela tem vontade De pegar Os trabalhadores Os juízes E colocar dentro Do ônibus E levar para o rural Lá para o campo Eu tenho vontade De pegar esse mesmo ônibus E sair do campo E entrar direto Numa metalúrgica Sem deixar eles descerem Para enxergar O que é um ambiente Nocivo Então Você aceitar Quem está ali No dia a dia Do segurado Que está enxergando Ali Na linha de frente Porque Aqueles que estão lá Em Brasília No governo Eles estão Muito longe Da realidade Muito longe Eles não conhecem O que é o dia a dia Não conhecem Então a ideia Foi justamente Tentar trazer Alguma coisa Que não acabasse Com o direito E minimizasse Os prejuízos A verdade é essa Mas A gente realmente Não sabe Nós não temos Nada 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 De concreto Nós não sabemos Todo dia E o governo Falou isso para nós Olha Todo dia A gente vai soltando Pílulas Nessas palavras Todo dia A gente vai A gente vai Soltando pílulas Na imprensa Para ver Como que as pessoas Vão receber As notícias Para que Eles tenham Uma ideia Da aceitação Ou não Daquele tema E Para que O congresso Também se manifeste Eles tenham Uma noção Do que Eles podem fazer Em relação A essa A essa alteração E se aquilo Está sendo Bem aceito E Nada daquilo Que foi dito É verdade Mas Eles disseram Olha Quando a gente Joga É porque Tem alguma Coisa Que está Sendo Pensada Com Aquele É Que tem um sentido Aquilo que a gente Está falando Então Então Nós não Há ainda Nenhuma Proposta Fechada Nada Nada Nós não Sabemos Se vai manter A fórmula 85-95 Nós não Sabemos Qual vai ser A idade A ser colocada Nós não Sabemos Qual é a proposta Nós não Sabemos Se vai criar Transição Como vai criar Uma hora Fala em 40% Do tempo Faltante Outra hora Fala em 50% Ontem Foi Essa semana Eu atendi Uma cliente Que vai fazer 49 anos De idade Já fosse doutora Mas Eles falaram Que quando tiver 50 anos De idade Vai ter Que ter 65 Vão ter Uma linha De corte 50 anos Quem tem Menos de 50 anos Tem que ter 65 Quem tem Mais de 50 anos Tem que ter Pode aposentar Com uma regra De transição Com uma Enfim Não tem sentido Gente Quem começou Como é que você Vai colocar Uma idade mínima Numa aposentadoria Com 65 anos De quem começa A trabalhar Com 18 Ele vai trabalhar 40 50 anos De tempo Para aposentar Não tem sentido Isso É mudança Demais E que Fere Qualquer Constituição Federal Como eu disse A intenção De acabar Com a aposentadoria Especial E a gente precisa Realmente Dos movimentos Sociais Do Brasil Todo A gente fazer Não só Da aposentadoria Especial Mas no todo De todo mundo Trabalhar Em conjunto A frente Parlamentar Está fazendo Um bom Trabalho Em todos Os estados Fazendo Trabalho Em relação Contra a reforma E discutindo Isso Vejam Não é que a gente É contra a reforma Não é esse O problema A gente É a favor Da reforma Porque a previdência Social Demanda Trabalhar Com o sistema Demográfico Com a questão Financeira Tem que ter Uma reforma Sempre Mas uma reforma Que respeite O direito Das pessoas É só isso Que a gente Acha importante A necessidade De reformular O anexo 4 3048 O anexo 4 Está ultrapassado A gente Precisava Ontem Teve um webinário No TRF4 Muito legal E a gente Estava justamente Discutindo Uma maneira Dos atores Envolvidos Se conversarem Precisam se conversar Então Por exemplo O TRF4 Tem os laudos Das empresas Arquivados No site De vocês No site Do TRF4 Por que isso Não é implantado Em todos os TRFs Por que só o 4 Por que todo mundo Não se conversa E também não faz isso Para facilitar A vida de todo mundo Por que a previdência A AGU Por exemplo Quando ela vai fazer Uma contestação Ela não contesta Exatamente aquilo Que está no processo Fica inventando Um monte de tese Minabolante Até um juiz Pegar aquela tese E falar assim Nossa É isso mesmo E aí aquilo Vai virando tese Que não tem nada a ver Nem o INSS Pensa daquele jeito Lá na via administrativa Na base E vem a justiça Decidir completamente Diferente Porque decide A previdência social Exemplo Laudo com PPP Tem um incidente De uniformização Recebido pelo Superior Tribunal de Justiça O ministro Sérgio Coquina Recebeu um incidente Dizendo que tem que ter Que há uma discussão Que tem que resolver Se tem que ter PPP Com laudo Opa, pera um pouquinho O INSS nunca exigiu isso Por que a justiça Agora vem discutir Incidente de uniformização Quer dizer Ocupa um espaço No STJ Ocupa um espaço Na justiça Perdendo tempo Com um monte de coisa Que a via administrativa Não está discutindo isso Então precisava Que esses atores Se falassem Que a previdência Tivesse Ontem O ministro O desembargador João Batista Tem que ver Eu disse assim Olha Este ano Entraram 34 mil Recursos No TR4 Só de previdenciário Não é de outras matérias Só de previdenciário Vocês imaginam Quanto recurso tem Para ser julgado E muita coisa Judicializada De coisas Que podiam ter sido Resolvidas Da via administrativa Se cumprissem a lei Será que a gente está pedindo Muito? Cumprir a lei? Cumprir a Constituição? Então Uma outra discussão Esse anexo 4 Está faltando Por exemplo Frio Está faltando Por exemplo Eletricidade Que o STJ Já decidiu Que pode O CRPS Dar Por que o INSS Não reconhece? Então Pegar aquilo Que está sedimentado Na jurisprudência E colocar o decreto 3048 Para que a via administrativa Possa Trabalhar isso E reafirmar Conceder Sem precisar De ação judicial Precisa haver Um estudo técnico Sobre o prejuízo À saúde E isso é um ponto Que eu tenho batido Porque a Previdência Nunca fez um estudo técnico Do tempo de 15, 20, 25 anos Então pode ser Que a gente faça um estudo E que chegue à conclusão De que não é 15 Mas é 16, 17 Mas um estudo Que seja técnico Efetivo Quanto tempo dura Quanto fica Quanto tempo Fica em manutenção Um segurado Que se aposenta Aos 15 anos Ele fica recebendo Benefício por 10 anos Por 5 anos Qual é a média De manutenção De um benefício De um segurado De um mineiro Que trabalhou 15 anos Na mina de carvão Lá no subsolo Quanto tempo Fica com 20 anos Quanto tempo Fica com 25 anos Fazer um estudo Efetivo Que realmente Nos traga Alguma coisa Palpável Científica Hoje nós não temos nada Então eles não podem Tirar uma aposentadoria especial Sem ter um estudo técnico Do efetivo Prejuízo à saúde Que o trabalhador Pode ter Nessas condições Especiais A nossa discussão É justamente Essa Enquanto não tiver Estudo técnico Não dá Para tirar Não dá Para reformar De forma drástica Porque nós não sabemos Qual vai ser o resultado Eu posso Tirar a aposentadoria especial Mas vai sobrar Para quem? Para a saúde Vai ter um monte De trabalhador doente Aposentado por invalidez E vai sobrar Para a invalidez E vai sobrar Depois Pensão por morte Quer dizer Não vai adiantar nada Ele vai tirar de um lado E ele vai ter que pagar De outro Então até que ponto A gente precisa Discutir isso Uma outra questão Que foi apresentado É mudar O EPI Em relação A contribuição Se a empresa Coloca Isso está na Estona normativa Da receita Se Tem lá o artigo Se a empresa fornece EPI Ela deixa de pagar Adicional do SAT Só que só o fornecimento Não é suficiente Então nenhuma empresa Paga Porque todas elas Acham que fornecendo EPI Bonitinho Direitinho No PPP Está tudo lindo Maravilhoso E não vai pagar O adicional do SAT Conclusão Nós não temos a contribuição Tem um monte de gente Inadimplente E a gente acaba tendo Uma concessão De um benefício Na via judicial Sem ter a efetiva Contribuição E a contrapartida Sim, já terminei Já terminei Já terminei Vou fechar Eu trouxe uma frase Do Charlie Chaplin Que eu gosto muito Ele fala Lutemos por um mundo novo Um mundo bom Que a todos assegure Um incêndio do trabalho Que dê futuro A juventude E segurança A velhice Obrigada Doutora Alô Alô Está ótimo Doutora É muito bom saber E ver uma pessoa Que gosta do que faz A senhora quase chorou Aqui agora Na questão de defender O seu cliente Isso é muito bom Eu não sou advogado Eu sou empresário Sou parceiro Da Associação Comissão Do Planal Sou conselheiro E o meu papel Aqui é falar Sobre a E-Social Sou especialista Ao longo dos anos E o perfil Profissográfico Previdenciado Que o maior desafio Foi falar no começo Sem trocar a língua Porque é difícil Falar bem rapidinho Era justamente Essa questão De entrar o PPP Deixar de ser Saímos do SB40 E eu preenchi SB40 Exposto a ruído Trepidação E etc Bacana Era muito fácil Aposentar todo mundo Naquela época E agora ele passa A ser eletrônico Dentro do perfil Profissográfico Perdão Dentro do E-Social E dentro do re-infe Também Doutora Que é a questão Dos terceiros ali Então essa rastreabilidade E esse levantamento Das contribuições Vão ficar muito mais visíveis A partir de então Bom Não quero me delongar Porque também quando começo a falar Eu não paro Eu sou bem difícil também O doutor Rodrigo comentou comigo Que ele vai abrir As perguntas No microfone Quem quiser perguntar Doutora Por favor Está se encostando Mas eu posso chegar perto Ah, então Tá bom Só posso Imagina Por favor Deixa o nome aí Você vai descontar Adriane Adriane Aposenta depois Aposenta depois Eu acho que é uma questão Muito lógica No entanto A regra de transição Que foi criada Foi preestimida Sim Tanto que dentro De alguns anos Quando ela atingiu 95, 100 Ela não existiu Ou seja Ela é uma regra Que favorece apenas Um grupo Que está Numa certa fase De transição E prejudica Qualquer outro Que tem essa questão De poder planejar A sua aposentadoria Ah, vou adotar o fator Eu não vou adotar Não, vou esperar mais Quando ele atingiu 95 Ela exigiu 97 Quando ele conseguiu Atingir 97 A exigência é outra Então, nesse sentido E me preocupa Muito mais Quando isso Está sendo colocado Na aposentadoria especial Porque a finalidade Da lei É proteger A saúde do trabalhador Ou seja Retirá-lo Do mercado de trabalho Antes que ele Desenvolva Uma patologia Desenvolva uma doença A regra Que você colocou Inicialmente Eu achei muito lógica Porque está dentro Da média Que nós costumamos Trabalhar Ou seja Retirar do mercado Esse trabalhador Antes que ele Adoeça Porque daí Ele não dá Despesa para a previdência Ele vai dar Despesa para a saúde Isso, exatamente Simplesmente Vai mudar A rubrica De despesa Quando existe Uma regra De transição Como essa Eu me preocupei Por exemplo 70 e Eu não me recordo Mais Eu comecei Com 45 anos De idade A maior parte É de 25 anos De trabalho Eu só estou Querendo colocar Isso para você Eu já chego lá Pelo seguinte Um trabalhador Para aposentar Com 25 anos De trabalho Ele teria Que ter Uma somatória De pontos Que vai Manter ele Num regime De trabalho Por muito mais tempo E um dos agentes Nocivos Que está presente Na maior parte Dos ambientes laborais É o ruído E o ruído Tem os efeitos Extra auditivos Ou seja Para essa pessoa A aposentadoria especial Vai deixar de existir Ou vai deixar De ser interessante Por quê? Ou ele permanece Para ter um benefício melhor E sujeito A sua saúde Ou se retira Do mercado De trabalho Antecipadamente Ou seja Esta é uma proposta Que a meu ver Vai extinguir O estímulo Pela aposentadoria E a meu ver O instituto Não deveria apoiar Uma regra Como essa Estabelecer Uma idade Para quem vai Aposentar especial Com essa transição É prejudicar A saúde do trabalhador Qual o ponto de vista Do instituto Quando analisou isso? Na verdade A gente fez Várias análises E a ideia Era não colocar Idade mínima Nenhuma Sim Mas Isso não passaria Esse é o problema O problema É que se a gente Disser não Eles vão colocar O que eles querem Eles nem vão Colocar a aposentadoria Então a gente Tentou pensar Numa coisa Que não fosse Tão prejudicial Porque o 85-95 Concordo com você É perfeito A questão da transição E que vamos chegar Nos 90-100 E que na verdade Não existe Uma idade mínima Mas eu tenho Ali implicitamente Uma idade Quem não se expõe A gente nocivo Vai ter que ter 60-35 Quem tem A gente nocivo Que tem a conversão Ele pode ter Menos idade E vai conseguir Se aposentar Antes dos 60 Enfim Na aposentadoria especial A gente Nós fizemos Inúmeras discussões Inúmeras reuniões A ideia Era não colocar A idade mínima Mas Exatamente Esse é o problema O problema é que Eu concordo com você Quem sou eu Para dizer Que a aposentadoria especial Tem que ter idade Concordo O que a gente Procurou dizer A gente fez Uma tabela Que começa Veja que a média Da aposentadoria Dos segurados Que se aposentam Hoje É 48 anos A tabela Começa em 45 Então ela já Começa com uma idade 3 anos a menos Do que a média De aposentadoria Dos trabalhadores Que se aposentam Com essa aposentadoria especial Então a gente Começou com 48 E eu chego Nos 50 Você entendeu Então Se a gente For pensar Que eu vou Eu começo Nos 45 E vou Até os 50 Anos Eu tenho Uma transição E esses 50 Anos É daqui A 20 Anos Então eu tenho Uma transição Para chegar Nesses 20 Anos Justamente Para que O trabalhador Se aderir A isso Que ele fique Se adapte A essa situação Nova Porque Como nós Tínhamos Veja só Como nós Tínhamos os 50 Anos lá atrás Durante 27 Anos a previdência Concedeu a aposentadoria Exigindo os 50 Anos Percebe? Na via administrativa Só se concedia Com os 50 Anos Isso foi Há 20 Anos Atrás Então Hoje Se a gente Considerar 20 anos Para frente Ter 50 Anos Não é Muito Só que Nós Acabamos Batendo De frente Com a Fórmula Porque A fórmula 8595 Por exemplo Eu tenho Feito Hoje Três cálculos Eu faço Uma aposentadoria Por tempo Com o fator Uma aposentadoria Pela fórmula E uma aposentadoria Especial Qual das três Ele pode optar Que será Mais vantajosa Tem algumas Que a especial É mais vantajosa Que chega antes E tem algumas Que a fórmula Também chega ali Dois Três anos Depois O que o Trabalhador Quer É justamente Não ter o Fator previdenciário O objetivo Dele é esse Exatamente Ele até Fica um tempo A mais Para poder Receber um Benefício Mais vantajoso E eu sempre Prezo pelo Valor da Renda Então A ideia É A ideia Era Não apresentar Idade mínima Nenhuma Mas isso Não coadunava Com o restante Da ideia Por exemplo O caso do rural A Jane Falou assim Meu Deus 55 para 60 Como é que eu vou mudar A idade Dos meus Trabalhadores rurais E 55 para 56 E 56 para 57 Dor no coração Mas se ela não Fizesse isso Não vai conseguir Uma reforma Que seja Coerente Com aquilo Que a gente Pensa Do que Aquilo que o governo Pensa Porque aquilo que ele Pensa É muito maléfico E você apresentar Alguma coisa No meio Do caminho Você fala assim Olha Por exemplo A gente vai dizer Olha Idade mínima A gente não está Dizendo que não Mas a gente está Tentando chegar Naquilo que seja Menos Prejudicial Porque a ideia É ser muito Prejudicial Nenhuma Não Nenhuma Entendeu Então a ideia Deles É mudar Drasticamente E o que a gente Procurou fazer É ponderar Por isso que a ideia De começar Aos 45 anos E eu vou Chegar nos 48 Que é a média Daqui a 15 Daqui a 12 13 anos Eu chego Nos 48 Que é a média Hoje Você entendeu Então Na prática Eu acabo Não tendo Esse prejuízo É como Se eu camuflasse O prejuízo E essa idade Entendeu Sim Sim Eu concordo Eu concordo Eu concordo Em gênero Número e grau Doutora Não tenho a menor Dúvida Que o tema É apaixonante Até para a sua Brilhante exposição E ficaríamos aqui Até as 10 da noite Eu também ficaria Que eu adoro Esse tema É apaixonante Não é só o dinheiro Como você bem colocou Agora A saúde do trabalhador Sim Principalmente A saúde dele Porém Eu preciso Dar a palavra Para a doutora Melissa Senão Ela vai brigar Comigo Doutora Melissa De ficar brava Comigo Não está aqui Doutora Melissa Doutor Rodrigo A decisão é sua Você decide Ah Então está bom Pessoal Vamos lá Alguém tem mais Alguma pergunta Para a doutora Por favor Se alcança De fala Por gentileza Boa tarde Professora Eu não quero Com uma pergunta Para não é Mas para nós Que somos acadêmicos É muito novo Essa questão De prevenciário Especial ainda A judiação Eu estava até discutindo Mas meu Deus O que é isso 85, 95 A gente pesquisando O que estão falando Mas assim É ótimo Aquilo que todos os professores falam É lindo na prática Desculpa na teoria Horrível na prática E pelo menos eu Quando iniciei A faculdade de Direito Eu tinha um ideal Justiça Acima de tudo Enfim E nós aprendemos No decorrer do curso Que não funciona assim E nós acabamos De sair de uma palestra Agora Muito boa Assim como da senhora Por sinal Que diz que O PIB do previdenciário Está lá em cima E a senhora E a senhora está me dizendo Que a situação Hoje do previdenciário É degradante Em virtude De tudo isso Que você me disse Lá em cima Questões governamentais Enfim Quem quer manipular Que a gente sabe Que tudo isso É uma manipulação E a grande questão É até quando A gente só escuta isso Até quando Quem vai fazer Quem vai lutar Quem vai lá em cima E vai brigar Quem Vão esperar de quem Vão esperar de nós Que estamos nos formando Esperar dos meus filhos Que vão cursar Essa que é a minha dúvida Quem vai fazer A sociedade Na verdade Nós todos temos Um pouco Dessa responsabilidade Acho que Não dá para a gente Desanimar Não quero desanimar Vocês não Pelo amor de Deus O direito previdenciário É uma área deliciosa É uma área Que contamina Você é picada Pelo Vírus do direito social E você nunca mais Se livra dele Que ele entra no seu coração E não sai nunca mais Então é uma área Maravilhosa Só que E por isso que Precisamos de advogados Combativos Porque É uma área Que Prejudica demais O trabalhador E precisa de gente Combativa Para discutir isso Na justiça Então A gente começa De pouquinho em pouquinho Eu estava lendo Esses dias O livro O livro da Lava Jato O que que acontece Foram jovens Jovens procuradores Jovens Ministério Público Jovens juízes Que decidiram mudar A história Então A história Começa a ser mudada Agora Para que nossos filhos Nossos netos Nossos bisnetos Possam ter O retorno disso Então eu acho que Cada um Fazendo a sua parte Nós temos o IBDP Nós temos o IAPE Nós temos o IEPREV Nós temos vários institutos Trabalhando isso E tentando discutir isso Para que a coisa fique um pouco Para a gente mostrar a nossa cara Olha A gente está de olho A gente está aqui A gente está vendo O que estamos fazendo E a gente pode fazer melhor Cada dia a gente pode fazer melhor E você fazer um pouquinho De cada vez A sua parte Eu acho que Esse seria o ideal Eu também Quando entrei na faculdade Também a gente tem esse ideal Nossa Vou fazer justiça Só que quando a gente pega A carteira da ordem A realidade do fórum É tão diferente Da realidade do dia Dos livros Porque a gente fica nos livros No começo E depois Quando você vai fazer estágio E você vai para os fóruns E você vê que a realidade É completamente diferente Desculpa Bem-vinda A advocacia E é isso Mas o que vale É você trabalhar Cada processo Como se fosse o único E saber que atrás Daquele processo Daquele papel Existe um ser humano Que precisa Do seu trabalho Bem feito Para que ele possa surtir Para toda a sociedade Porque você concedendo Um benefício Por exemplo Previdenciário Para um segurado Você não está assegurando Só ele Mas a família dele toda A toda a sociedade Porque tem um autor O nome dele é Moacir Moacir Esqueci o sobrenome dele Mas ele fala que Você trabalhando Um indivíduo Você trabalha Toda a sociedade Porque isso vai refletindo Então a ideia É você não desanimar Nunca Nunca Se a gente fosse desanimar Ficava na minha casa Deitada lá Ganhava muito mais Só mais uma questão Assim como os outros ramos Nós vemos Uma grande Uma grande representação Na ordem Pelo menos E previdenciário Eu não sei se há Até porque Estão aí Mas é porque Para nós Pelo menos Que estávamos aqui Discutindo Foi um alarme Muito grande Que isso A gente ficou chocado Com as coisas Que estão sendo Apresentadas aí E não assim A questão de Ter alguém lá Mas é porque Dão tanto margem Para tantos assuntos Na ordem A gente vê E para uma questão Assim que está Tão escancarada Não estamos conseguindo Mas aí você Bate numa coisa Chamada política Então E vou te dizer Nós estamos No céu hoje Porque o direito Previdenciário Ele é muito novo Para quem está Começando agora A Constituição Federal Ela trouxe O capítulo Da ordem social Lá no artigo 193 E ele era visto Eu comecei a trabalhar Com direito previdenciário Há 25 anos E naquela época Você falava Que você era Advogado previdenciário Credo Você trabalha com o quê? Com INPS? Deus me livre Advogado de pobre É verdade Precisamos mudar Realmente Me perdoe Por favor O assunto é muito bom Não se preocupe Eu sou assim também Eu só concluí Então A ordem Está fazendo sim Aqui é bem atuante E até sugiro Que você participe Realmente Da ordem Porque a ordem Aqui no sul Em geral É bem atuante E acho que Você vai ganhar Muitas coisas Com relação a isso Está bom? Chegou a nossa palestrante Eu estava aqui Enganando o povo Falando até você chegar Mentira Mentira Senhores advogados Eu vou dar um Deixa você falando Ali na questão dos ideais Quando você está Fazendo direito Que é mudar o mundo Eu digo como cliente De advogado Como falei Eu sou empresário O nosso mundo Hoje é muito melhor Por causa dos advogados Isso é uma grande verdade Então não desista Por favor Se mantenha Falei bonito agora Fala a verdade Vocês ficaram emocionados Não ficaram? Obrigado Gente Quero passar então O próximo painel O painel número 5 O doutor Rodrigo Que vai apresentar para vocês Um abraço Gostaria de uma salva de palmas A professora Adriane Pela brilhante palestra Um agradecimento nosso Aqui do Paraná Ter cedido espaço Na sua apertadíssima agenda Para estar aqui em Curitiba Hoje Muito obrigado